Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois smartwatches Zblaze Bitok Lite e Colm P28 Plus. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses smartwatches com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença entre eles, o smartwatch Zblaze Bitok Lite tem uma tela de 1.83 polegadas, não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela do smartwatch, também achei bom o material da pulseira, se você quiser você pode trocar a pulseira, ele tem várias opções de ajuste, ele conta com IP68 o resistente à água. E sobre a bateria, ele tem 230 mAh de bateria, você consegue utilizar por aproximadamente sete dias, depende bastante do uso. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo da Fit, tem várias e várias opções de mostrador de relógio que você pode baixar no aplicativo. Ele conta com o botão para você travar ou destravar e para você abrir na aba de menu é só você arrastar da esquerda para a direita. Ele também conta com alto-falante e microfone, você consegue utilizar o assistente de voz do smartphone utilizando o microfone do smartwatch, é só conectar no smartphone e também no aplicativo. Olha os detalhes do menu deste modelo, aqui são algumas opções de modos de esportes. Ele também conta com a função que você consegue aceitar ligações e fazer ligações, é só conectar no bluetooth do smartphone. Ele também conta com calculadora, aqui em alarme você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Ele também conta com alguns jogos, são esses alguns detalhes deste modelo. Já este é o smartwatch Call Me P28 Plus. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei o material da pulseira desse smartwatch um pouco mais simples em comparação com o modelo Zblaze Bitalk Lite. Eu achei o material da pulseira desse smartwatch melhor. Os dois smartwatches, se você quiser, você pode trocar a pulseira. Este modelo tem uma tela de 1.69 polegadas, também não é AMOLED. Ele conta com um botão para você travar ou destravar. Tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch e mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com aplicativo da Fit. Tem IP67 resistente à água e sobre a bateria ele tem 235 mAh de bateria. Você consegue utilizar de 3 a 7 dias, depende bastante do uso. Olha os detalhes deste modelo. Para você abrir no menu é só você arrastar de baixo para cima. Aqui são algumas opções de modos de esportes. Ele também conta com a função que você consegue aceitar ligações e fazer ligações. É só conectar no bluetooth do smartphone. Ele também tem alto-falante e microfone. Tem controlador de música. aqui em alarme. Você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa selecionar o horário do alarme no aplicativo. ele também conta com esse jogo. E são esses alguns detalhes do menu deste modelo. São essas algumas diferenças entre eles. Olha a diferença dos smartwatches como eles ficam no pulso. Os dois tem várias opções de ajuste. Eu achei o material da pulseira do modelo Zblaze Bitalk Lite melhor. E esta é a diferença entre eles. Agora eu vou mostrar o teste de frequência cardíaca. Pronto, terminou e esta é a diferença entre eles. Agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. Pronto, terminou e esta é a diferença entre eles. Eu achei o modelo Zblaze Bitalk Lite melhor. Achei o material da pulseira e também o brilho da tela deste smartwatch melhor em comparação com o modelo Call MP28+. Eu achei os dois smartwatches um bom custo-benefício. Principalmente este modelo. Comenta aí qual você achou melhor, qual você prefere. Se você quiser comprar qualquer um dos smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e é este o comparativo entre o smartwatch Zblaze Bitalk Lite e o smartwatch Call MP28+. Nós estamos aqui no canal. Aquí no canal Windows 13ISI 쓰 빼 технолог a 30 likes. Isso aí básicas.